Olha na pista, pronto aí, pick-up manual, preciso de você, 3, 2, 1, Anderson Garros! É Botucatu São Paulo em três pontas, é Botucatu São Paulo em três pontas, é a briga, é a briga do momento! Olha como vem trabalhando no direcional, V6 Turbo, V6 Turbo, a Catarina está aí comigo, obrigado os Catarinos que estão aqui comigo! Olha a potência, olha o espetáculo para vocês, senhoras e senhores, isso é tudo para os doberenses! Obrigado, obrigado Lucas, obrigado Renato! Aí é inquebrável, olha esse track, meu irmão, aí é Genostários, olha o FX8! Vem para completar com o 06.2! Cadê aquela aplausa, aquele carinho, senhoras e senhores! Vem para completar com o 06.2!